Oi, pirralhos! Olhem o meu quarto, que lindo! Aqui minha escrivaninha. Esse magular do Teobaldo também é 10. Tem câmera e tudo. Tô gravando? Tá sim, legal. Bem, acho que tá tudo pronto, né? E agora? Onde eu vou colocar isso? Ah, já sei. Bom dia, pirralhos e pirralhas do mundo virtual. Tudo bem? Criei um vlog meu pra dividir com vocês minha genialidade, meus poderes e minhas experiências emocionantes. Então se preparem, que a vida modorrenda de vocês tá com os dias contados. Então apertem os cintos e vamos arrepiar. E já avisa aos concorrentes. Você é a maior vlogueira desse país? Então se liguem, que minha vida é um livro de bruxarias aberto. Meus pais são dois bruxos poderosíssimos e são donos de uma fábrica de vassouras voadoras. É isso aí. A maior fábrica do pedaço. E quem começou tudo foi meu trisavô com as vassouras feitas de galhos. Depois, meu bisavô inovou com as feitas de piaçava. Meu avô criou as motorizadas. E hoje meus pais vendem as vassouras supersônicas. Melhor que muito aspirador de pó voador por aí, viu? Por isso, eles viajam o ano inteiro pelos sete reinos vendendo vassouras mágicas pra todos os bruxos do planeta. Querem ver a mais nova criação deles? É claro que eu fui a escolhida pra testar essa novidade. Tem dez velocidades, sobe qualquer nuvem, dá pirueta e tudo. Pra ela, não existe tempo ruim. Foi feita sob medida e pra mim. E roxa, claro. Eles acabam de me enviar e eu vou chamar de... Vlad? Vlad! Mas agora vamos ao que interessa. É hora da magia. E como o assunto é vassoura, eu vou mostrar pra vocês. O feitiço pede vassoura. Chame sua vassoura pra dançar. Não deixe ela acumulando poeira. Só basta dizer as palavras certas. Solta o som! Vassoura Sensação, dance comigo essa canção. Ai, Vlad, eu não acredito. Sua vassoura é preguiçosa. Você já cansou? Eu vou reclamar com o fabricante, hein? Se bem que os fabricantes são meus pais. Ai, droga. Eu vou ter que reclamar com eles de qualquer jeito. E vou exigir uma vassoura nova. Ai, Vlad, sua vassoura é resmungona. Tá, tá bom. Eu te dou uma segunda chance, mas... Daqui a pouco. Agora eu preciso falar com o meu detestável público. E aí, pirralhos e pirralhas do mundo virtual? Ai, eu sou demais, né? Ai, eu me amo. Eu sei que vocês me amam também. Podem me venerar, tá? Eu sou imprescindível. E já você, sua vassoura imprestável, vai ser muito maltratada no meu programa. O que vocês acham que eu faço com esse Vlad imprestável? Ah, vai tá. Que tal eu dar uma cara pra ele? Ai, ridículo! Ai, não reclama não, tá? Quanto mais feio, melhor. Detesto bonitezas. Bonita aqui. Só eu. Gostaram? Vocês só precisam de... Uma vassoura, papéis coloridos, uma tesoura, lápis de colorir e uma cola. Cortem dois olhos e pintem. Depois, se vocês quiserem, vocês podem amassar uma bola pro nariz. E aí vocês desenham e cortam uma boca. E pronto. Sua vassoura de estimação tá pronta. E eu aposto que você vai se divertir muito com ela. Tá com preguiça de cortar e pintar os olhos e a boca? Poxa. Quem mandou não ter poderes mágicos? Bom, inventem um nome pra suas vassouras. Não mandem, tá? E chamem seus amigos pra me ver também. Quem gosta de Invencionice, se liga na Beira Anice. Bom, pirralhos. Tchau. Até a próxima. Fui! Fui!